Música 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 Welcome back to my youtube channel Adichie Dichie Bye bye Bem, é isso, hein? Oi, pessoal! Bem-vindo ao meu canal de YouTube. Vamos ver com a manga. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal de YouTube. Bem-vindo ao meu canal de YouTube. Tchau, tchau! Tchau, tchau!